Olá, nesse vídeo eu vim trazer um pouco da didática e o que tem no nosso curso, o que você vai aprender lá. Bom, nosso curso, ele primeiro, para você entender, ele foi pensado para alguém que é iniciante, alguém que não sabe nada do que é madeira, nada do que é resina e vai juntar essas duas coisas no projeto. Então, nosso curso tem essa mentalidade, para alguém que não sabe nada sobre esse assunto e vai começar a sua trajetória. Então, nós trazemos conceitos bem básicos, começa ali no que é madeira, o que é resina, a gente fala também sobre EPIs, afinal a gente trabalha com inúmeras ferramentas, precisa se estar protegido para isso. Depois a gente vai num passo a passo, fazendo uma peça do começo ao fim, é uma tábua River Table, esse estilo que tem resina no meio e madeira dos dois lados, é um modelo bem clássico. Então, a gente acha que esse é o modelo mais funcional que tem para alguém que está iniciando, alguém que não sabe de nada ainda sobre madeira e resina, aprender a fazer através de um projeto como esse. E apesar do nosso curso ser focado em fazer uma tábua de corte, nada impede de você pegar todo esse conteúdo e alterar ali o seu produto final. A didática com a resina epóxi vai ser a mesma, você vai mudar alguns detalhes, caso você queira fazer uma mesa, uma luminária, uma petisqueira ou qualquer outra peça com resina. O trabalho, a parte do trabalho com a resina de criar o seu bloco resinado, vai ser o mesmo, entendeu? Então, esse curso, mais uma vez eu vou falar aqui, ele foi pensado para um iniciante que não sabe nada sobre o assunto. E também para quem às vezes já sabe alguma coisa, mas quer reciclar ou simplesmente ver técnicas diferentes de fazer a mesma coisa. E não para por aí, nós também temos aulas de reforço, onde a gente mostra situações diferentes de fazer mesmas coisas que já foram passadas antes nas aulas do passo a passo. Então, nós trazemos madeira diferente, situações que não aconteceram no projeto que está do começo ao fim. Então, por exemplo, tem uma aula lá que a gente fez, que é sobre como resolver buracos que podem aparecer em uma peça. Na peça que a gente fez do começo ao fim, não tem buracos, mas na minha estrada, trabalhando com resina, eu já tive várias madeiras que têm buracos. Então, a gente trouxe uma aula mostrando madeiras que têm buracos. Outra situação, a madeira que a gente usou estava no formato linheiro, né? Quando o veio da madeira está deitado, né? E essa foi a peça que a gente fez do começo ao fim. Mas, eu trouxe ali também como trabalhar com uma peça que está de topo, quando o topo está virado para cima, né? Então, a gente trouxe isso aí também em aulas de reforços para vocês, para que vocês possam reforçar mais ainda o conhecimento, ver formas diferentes de fazer a mesma coisa. Também algumas aulas que a gente usa ferramentas diferentes para fazer a mesma coisa, para que quem entre nesse curso, não sabendo nada, saia muito bem, né? Capacitado a iniciar o trabalho com a resina epóxi e a madeira. Então, galera, sem mais delongas, é isso. Se vocês gostaram de tudo isso que a gente apresentou aqui para vocês, clique aqui no link, né? Se inscreva lá e eu vejo vocês na primeira aula. Tchau, obrigado!